Música 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 Tudo bem, meu bem? Vamos hoje, lançamento da Dona Abelha Rainha A Abelha Rainha que tá aqui, ó Vem no nosso coração, que a gente se ama Essa Dona Abelha Rainha Eu tô amando o que vocês estão conhecendo Querendo, tô interessada Em conhecer mais sobre a marca Comprando produtinhos, testando, cara Isso é muito legal, é muito importante pra mim Porque a intenção é essa mesmo Sabe, de eu vir aqui e fazer com que vocês conheçam Mais produtos em conta Bons e em conta, entendeu? Que dá pra todo mundo ter, todo mundo comprar E produtos espetaculares, produtos incríveis Que se você fosse comprar em outro lugar Ia sair muito mais caro Então a intenção aqui é trazer mesmo Pro cantinho da economia, entendeu? Do bom e barato mesmo Então eu vi que vocês tão gostando, que vocês tão experimentando Que vocês tão pesquisando, tão revendendo Tão usando a Abelha Rainha Isso é muito legal pra mim Então hoje nós vamos falar sobre o perfume lançamento Tá, que é o perfume Marcele Sim! Vocês pediram muito aqui no canal Sui, faz a revenda do perfume Marcele E a linda Neia Rocha Beijo, Neia Ela é distribuidora, tá na região de Guarulhos Toda a região de Guarulhos E São Miguel Ela é distribuidora Então você que é da região de Guarulhos E não tem distribuidor Pronto! Você já tem a Neia, tá? Você pode entrar em contato com ela Os links dela tá tudo aqui embaixo Telefones, contatos Tudo aqui embaixo Pra você entrar em contato Conversar um pouquinho com ela, tá? E foi ela que me enviou o perfume Marcele Que eu vou estar testando aqui com vocês Já deixa o like então Cheiroso O like do amor, tá? Pra eu ter certeza que vocês gostam Dos vídeos da Abelha Rainha E pro YouTube também Mandar notificações pra vocês Que o YouTube ele tá muito mal criado Entendeu? Esses dias Então vocês deixam bastante like Pra ele entender que vocês gostam Peguei aqui a revista, ó A nova campanha Campanha 2, 2020, ó Tem aqueles batons Que também teremos resenha deles Aqui no canal essa semana Vamos achar então aqui o perfume Já achei Olha só Tem o masculino e tem o feminino, né? Uma linha, na verdade E o feminino é o Marcele Olha ele aqui Que coisa mais linda Taram! Vamos ler um pouquinho Marcele A perfeita representação do poder feminino E moderno Notas de pera Jasmine Sândalo E avelã Eu já falei pra vocês aqui no canal Que eu não entendo esse negócio De entrada, saída, meio e fim De perfumes Eu não entendo, gente Eu não entendo nada de perfume Muitas das meninas daqui Sabe o meu gosto Conhece o meu gosto pra perfume Porque elas se identificam comigo Elas conhecem todos os meus perfumes Então elas se identificam comigo Então assim Vou explicar pra vocês aqui O que eu achei Se é o cheirinho que eu gosto Se é o doce que eu gosto Se tem a fixação boa Tá bom? Mas já adiantando a vocês Que todos os perfumes da abelha rainha Tenham uma fixação ótima em mim Não sei explicar pra vocês o tanto É aquela fixação Que a gente passa o dia todo Com o perfume na pele O dia todo Lá no lerê do trabalho Chega em casa Vamos tomar banho E nosso cheiro O perfume sai no vapor Do chuveiro Você já tem essa sensação? Sensação não Esse fato Que é um fato Que acontece Aí é o meu teste Aí é o meu teste Esse perfume é bom Entendeu? Quando eu fico o dia inteiro com ele Aí eu entro no chuveiro Sai no vapor ainda o meu perfume Pronto Tá aprovadíssimo Isso aí Quero outro Então com esse vai ser assim Tá? Eu vou ficar com ele Vou falar pra vocês o que eu achei Mas Óbvio que eu sei que ele vai fixar na minha pele Porque todos os perfumes da abelha rainha Tem uma ótima fixação na minha pele Graças a Deus Uma promoção De R$69,99 De R$70 Está por R$54,99 Está por R$55 Então é uma promoção bem boazinha Olha aqui a promoção Tá vendo? Muito legal Muito bacana Também tem a mostrinha Pra quem quiser Muito legal E vamos lá né gente Vamos pegar ele aqui Olha ele aqui Eu achei a coisa mais linda Essa caixa minimalista Muito legal Eu amo coisas minimalistas Assim sabe Isso é muita coisa Eu adoro Eu achei muito fofa essa caixa Vamos tirar o plástico Olha só Agora sem o plástico É uma caixinha meio fosca Olha Aqui vem falando também Perfume desodoriza a pele corporal Vem falando isso mesmo Perfume feminino Tem 100ml 100ml de perfume Ai cara Tô ansiosa Ai que linda essa embalagem Já morri Com a tampinha já morri Hum Eu já vou ficar vermelho Não é vermelho Olha gente Que lindo Cara Que coisa linda Isso Que coisa chique Olha Eu achava que ele era vermelho Não é não É meio laranja Ai eu achei a coisa mais linda Olha essa tampa Que coisa chique Cara Que coisa linda Só a embalagem Já pirei Só na embalagem Achei aí a coisa mais linda Desse mundo Essa embalagem Gente do céu Que riqueza Bom vamos lá Eu vou espirrar no ar Tá Tô ansiosa Amiga Tô E vamos sentir os cheiros juntas Ai que delícia Ai que delícia Tô tentando pensar Vou explicar pra vocês Ele é doce Ele é doce Tá Ele é doicado Mas não é aquele doce baunilha Não Não é um doce baunilha não Deixa eu ler de novo aqui na revista Pera jasmin É Esse jasmin Lembra mesmo Muito gostoso É um docinho suave Não é um doce Aquele doce adocicadíssimo Não é Ele não parece com nenhum dos perfumes da abelha rainha Não parece com nenhum deles Não parece dos que eu tenho E ele é Muito delicioso Muito delicioso Me surpreendi Porque você sabe que eu gosto de doce baunilha Aquele doce doce Mas esse daqui Tá chique Tá um doce chique Muito gostoso Mara Eu não vou pegar mais não Não vou pegar Vou guardar Maravilhoso Você que também é do perfume doce Você vai gostar Se você não gosta do perfume doce Não compre Porque ele é docinho sim Mas ele é um docinho mais suave Mas é doce Não é doce melado Melado Não é igual aquele doce da Meu Deus Como é que chama? Aquele da embalagem vermelha Vou deixar uma foto dele aqui Não é um doce igual esse não Nem por sonho Nada a ver com esse É um doce chique Um doce gostoso É um fundo muito gostoso É uma saída muito boa Muito refrescante também ao mesmo tempo Uma delícia de perfume Além de ser lindo e chique Você que confia em mim Tem uns meninos aqui que falam Passa o olho e eu comprei tal perfume Porque você falou e amei Então você vai amar também Ele é docinho Mas é um docinho chique Não é um doce melado Tá bom? É um doce gostosinho Suave e marcante Ele é marcante também Muito delicioso, né? Eu amei, amiga Maravilhoso Maravilhoso Pra você que é do meu time de perfume doces Pode comprar que você vai amar Amor e desculpa aparecer aqui sem make Só passei um batom, né? Pra não ficar tão diferente do vídeo Que vocês estavam assistindo E gente, eu vim só fazer esse takezinho Bem rápido Pra falar pra vocês Da durabilidade do perfume na minha pele Cara, eu passei ele Fiquei com ele umas 10 horas na pele Sério Eu fui tomar banho, né? Peguei, fui tomar banho Saiu o sol no banho E passou no teste do chuveiro Do vapor do chuveiro, tá? Entrei no banheiro Minha filha, liguei o chuveiro Subiu o perfume Então, foi ali Foi ali que eu vi que o perfume É bom Tem uma durabilidade boa E uma coisa que eu tava prestando atenção No cheirinho dele Na fragrância dele Ele me lembrou um pouco Um perfume da Carolina Herrera Se não me engano Acho que eu não sei se é o Devotion Não sei Ele me lembrou algum perfume importado Da Carolina Que eu usava muito Há muito tempo atrás Inclusive esse Devotion Ele saiu de linha Uma época Não sei se voltou Mas ele me lembrou muito perfume Algum perfume da Carolina Quem aí é fã de perfume Quem aí compra perfumes importados Me ajuda nisso aí, tá? Coloca aqui nos comentários Se você já comprou Se você já usou E se realmente lembra Esses perfumes importados Porque se eu não me engano Tá lembrando bastante, sim E tá super aprovado Adorei a fixação Maravilhosa Como eu já previa Porque todos os perfumes da abelha Deu uma durabilidade top Na minha pele Então, gente Tô mais que apaixonada Nesse neném aqui Olha, tá até aqui ainda Nas minhas coisas Coisa mais rica Néia Tô apaixonada nisso daqui Com isso, tá? Vou aparecer aqui rapidinho Só pra falar pra vocês Que perfume tá mais que aprovado Obrigada, meu amor Obrigada, Néia Pela confiança Que eu tenho me enviado Esse perfume E outras coisinhas, né Que virão vídeo na semana E os contatos E os contatos também Como já falei no começo do vídeo Tá possível aqui embaixo Caso você queira ir Revender a marca, tá bom? Tá aqui embaixo os contatos Você quer na região de Guarulhos E São Miguel, tá? É a região que ela trabalha Guarulhos e São Miguel São Paulo Só entrar em contato com ela E conversar com ela direitinho Tá? Não esquece de deixar o like Se você gostou desse vídeo Meu amor Like do amor Deixa aí pra mim Inscreve no canal Pra gente, pra vocês ficarem por dentro Do que as divisas da semana Ainda tem mais lançamentos Pra gente resenhar aqui Tá bom? Um beijo nesse coração lindo Cheiroso da vida toda E a gente se vê no próximo vídeo A gente se vê aqui amanhã, cara! Abalheçaremos aqui de novo juntas Um beijão E até lá! E até lá!